Evidente que eu vou trazer uma palavra que tem a ver com os membros da igreja, que eu sou pastor, mas tem a ver também com você. Eu vou fazer algumas perguntas na primeira pessoa. É você fazendo a pergunta para você. Eu vou fazer a pergunta para mim, então eu sempre sou o primeiro a perguntar. Algumas perguntas que eu quero que você pense sobre a vida cristã e o viver cristão. Coloca na tela a primeira. Para quem eu preguei o evangelho em 2017? Vocês? Para quem eu preguei o evangelho em 2017? Inclusive você que está assistindo o programa. Quando você vê aí na tela da tua TV aparecer uma cartela, é você. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Cada um responda. Você pregou para quem esse ano? Você falou de Jesus para quem? Para quem nesse ano? A segunda. Alguém já se batizou na igreja ou aceitou a Jesus Cristo por minha influência durante toda a existência da minha vida cristã? Não é? Vocês? Alguém já se batizou na igreja ou aceitou a Jesus Cristo por minha influência durante toda a existência da minha vida cristã? Alguém já aceitou a Jesus porque você evangelizou? Ou, mais ainda, você ganhou alguém para Jesus e viu ela ser batizada? Estou perguntando para você responder para você. Outra. Quantas vezes eu levantei da cadeira para apoiar uma pessoa que vai à frente e aceitar a Cristo? Quantas vezes você, ao ver uma pessoa se dirigir ao altar para aceitar a Cristo, quantas vezes você levantou da cadeira para ir lá dar um apoio? Por favor. Por favor. Eu tenho visto, gente, que não é capaz de ajudar ou de ganhar alguém dentro da igreja que dirá lá fora. Eu já vi cada coisa em igreja que eu prego de ficar estarrecido. Das pessoas irem à frente e ninguém se importar. Pega um papel aí e anota o nome deles aí num canto. Esse é um lado da história. Mas eu estou falando da igreja que eu sou pastor. Quem você já se levantou para dar um apoio quando vê uma pessoa na frente? A outra, por favor. Eu fiz, pelo menos um dia, algo estratégico para trazer uma pessoa a Cristo? Você já fez isso? Você teve uma ideia de fazer alguma coisa estratégica para trazer um parente, um colega, um amigo na igreja? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você vai pagar uma dívida a uma pessoa que você está devendo. Aí você diz, fulano, eu tenho aqui o dinheiro para te pagar. Ó, domingo, 18h30, está aqui o endereço que eu vou te pagar. Rua Monte Fidel, como é o caso aqui, 1190. E você está com dinheiro mesmo, não é para enganar o cara. Aí o diabo vai entrar. Aí vem o inferno. Não, é lá. E você forçar o cara a vir aqui, depois do culto, é uma estratégia. Uma estratégia qualquer. Você já usou para tentar trazer alguém à casa de Deus? Outra. O que eu já fiz em obras sociais? O que é que você tem feito porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? Vocês? O que eu já fiz em obras sociais? Você já ajudou algum necessitado? Você conhece alguém e você compartilhou? No serviço social da igreja, você já entregou uma roupa que você está usando e que ela é boa? Não porcaria que já está quase rasgando, mas alguma coisa útil para você? Você já trouxe para entregar? Você sabe que alguém está atravessando necessidade? Não é vagabundo? Não é estafado? E você foi lá no mercado fazer a compra e você se lembrou? Vou levar uma compra para essa pessoa. Você já fez isso? É você que tem que responder, não sou eu. Outra. Eu já li a Bíblia toda? Você que tem 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente. Eu já li a Bíblia toda? Vocês. Eu já li a Bíblia toda? Eu queria entender como é que é possível alguém sobreviver espiritualmente sem a palavra. Como é que alguém pode dizer que a Bíblia é o manual de fé e regra e nunca leu a Bíblia toda? E não tem um ano de crente? E não tem dois anos de crente que eu vou quebrar um galho? Tem 4, tem 5, tem 8, tem 10, tem 15 e nunca leu a Bíblia toda? Na verdade, essa sua atitude, você está dizendo que no fundo, de verdade, você não crê que realmente a Bíblia é Deus falando com você. Você já parou para pensar nisso? Outra. Eu oro todo dia? Você fala com Deus todo dia? Eu oro todo dia. Como é que você conhece uma pessoa se você não conversa com ela? Como é que alguém pode se relacionar com Deus sem falar com Ele? Como é que você quer saber a direção e a vontade de Deus para a tua vida e uma revelação especial se você não se disciplina a falar com Deus todo dia? Eu encontro mais coerência em gente que segue a religiões falsas e a heresias do que em muita gente mesmo de igreja evangélica. Eu encontro mais coerência sobre praticar aquilo que diz que crê. Por que você não ora todo dia? Primeiro, por que você não crê no poder da oração? E segundo, por que você também não crê que está falando com Deus, que é Senhor, que é absoluto, que reina, que é o dono de tudo, que é o Senhor da tua vida, é o provedor de todas as coisas? Como é que pode um cristão que não ora? Eu não estou falando de vigília todo dia. Eu não estou falando de orar três, quatro horas por dia. Mas falar com Deus. Como é que pode? Como é que pode ter vida cristã? Outra pergunta. Eu leio a Bíblia todo dia? Eu já fiz a pergunta de quem já leu a Bíblia toda. Agora é uma outra pergunta. Você lê a Bíblia todo dia? Pelo menos um capítulo da Bíblia. Pergunte aí, por favor. Diga a você agora. Eu leio a Bíblia todo dia. Como é que pode ter vida? Eu não vou perguntar se você come todo dia, porque eu sei que você come, senão você tinha morrido. Por isso que você se alimenta todo dia. A Bíblia é o alimento para a nossa vida. É a palavra de Deus. É a fonte de vida. Como é que você consegue vencer o pecado? Como é que você fica blindado contra o pecado? Como é que você tem saúde espiritual, se você passa semanas e semanas e não é capaz de abrir a Bíblia para ler um capítulo da Bíblia? Que cristianismo é esse, gente? Que vida cristã é essa? Que Deus é esse que vocês dizem que creem? Que Bíblia é a palavra de Deus é essa? Que você não abre para ler? Coloca outra. Aqui tem um dado particular da igreja aqui, mas pode ser um dado aí da sua igreja. Eu já participei de algum projeto da igreja? Nós aqui temos vários projetos. Culto do Amigo, Aliança de Milagres, Projeto Josué, Ninguém Ficará Para Trás e etc. Nós temos vários projetos. Você já participou de algum deles? Por favor, agora vocês. Pode ser que na sua igreja tenha outros nomes e outros projetos de evangelização, de obras sociais. Você não participa nunca. Participa de um e não participa dos outros. Não se integra. Não se integra. Não, não, não. Não gosto de participar de nada disso. Como é que pode? Como é que você pode ser membro do corpo de Cristo e não participa dos projetos, dos ideais, daquilo que Deus tem aí na sua igreja ou aqui nessa igreja? Outra. Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Quando é que foi a última vez que você abriu a sua boca para falar, você sabia que Deus ama você? Você sabia que Jesus quer te salvar? Olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Quando é que foi que você falou isso para alguém? Por favor? O mundo está faminto. O mundo está perdido. Nós temos a palavra que muda a vida de uma pessoa. Não, pastor, eu não tenho dom para pregar. Eu não estou falando dom, eu não conheço esse dom de pregador. Dom de pregar eu não conheço. Eu conheço vocações ministeriais. Aí é outro papo. Pregar o evangelho não é dom, é ordenança de Jesus. Ele mandou os seus discípulos pregarem. Quem é discípulo de Cristo aí? Manifesta aí, levanta a mão, faz um barulho aí. Quem é? Quem falou que ele pediu a discípulo de Cristo para falar de Jesus? Você não tem ideia uma palavra que você dê para a pessoa. Você não interage com ninguém? Você não vai a mercado? Você não trabalha? Você não estuda? Você não tem parente? Você não tem vizinho? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que discípulo é você? Outra. Eu sou dizimista, fiel e ofertante liberal? Eu sou dizimista, fiel e ofertante liberal? Isso aí faz parte da nossa fé, gente. Isso faz parte do nosso compromisso no reino. A oferta é antes da lei, na lei e depois da lei. A oferta não tem nada a ver com o pastor. A oferta, em primeira instância, não tem a ver com a igreja. A oferta tem a ver com o ofertante. É a relação do ofertante com Deus. Como é que pode? Que Deus é esse que é teu provedor que você não tem fé de investir no reino dele? Não é fiel. Ah, eu dou uma, depois passo três meses, não dou, depois passo também. Ah, eu dou aqui, dou ali. Você não tem fé para se disciplinar nessa matéria. Outra. De quantas campanhas financeiras eu já participei? Aqui nessa igreja, sei lá, 30 anos eu faço campanhas aqui. 30 anos. Várias campanhas para comprar propriedade, para construir templo, sabe? Para reformar templos. Nós agora estamos construindo 18 igrejas simultaneamente. Você já participou ou você nunca participa? Por favor. Quantas campanhas você já participou na sua igreja? Você que está me assistindo pela TV. Ou você nunca participa? Outra. Eu reúno minha família, pelo menos uma vez por semana, para ler um texto da Bíblia e orar com eles? Você é capaz. Eu não estou falando de culto doméstico. Vamos cantar três hinos da harpa. Agora, Joãozinho vai dar uma saudação. Mariazinha vai contar um testemunho. E eu vou pregar. Não, 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 não. Uma vez por semana você reunir tua família. Vamos ler a Bíblia? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Como é que é isso? Será que na tua família não precisa oração de coisa nenhuma? Será que você não coloca de maneira comum as demandas da tua família? É alguém que está doente. É um filho desempregado. Ou pai desempregado. É um irmão que está com problema. É um ataque do diabo. Você não participa disso para a sua família ver que Deus responde a oração de vocês para que a fé da tua família seja fortalecida? Ou será que você só vive da experiência dos outros? De ouvir testemunho de outros? Você não é capaz de uma vez por semana reunir a tua família para fazer uma oração e para ler um texto da Bíblia. E você quer vitória. E você quer vencer o poder das trevas. Nós estamos enganados com o cristianismo. Outra. Eu já parei de ver imundice na TV e na internet ou continuo? Você continua. Entra ano, sai ano, você escuta, você tudo, mas você continua. Por favor, fale. Eu já falei aqui e agora eu vou dizer mais amplo. Todas as vezes que você permite o lixo moral entrar na sala da tua casa, que é um lugar especial, ou no teu quarto, você permite que aquele espírito imundo entre na tua casa. Você dá legalidade espiritual para todo aquele lixo que está lá na TV ou na internet, que você está vendo no computador, no tablet, dentro da tua casa, você está dando permissão para ele. Depois as coisas acontecem com o teu filho, com a tua filha, com você e com a tua mulher. O que é que está acontecendo? Satanás está furioso? Não! É você que deu legalidade para o mundo de Satanás entrar na tua casa. Tem crente viciado em pornografia, tem crente viciado nesse lixo de novela, que quer mudar a cultura de um país, e os valores cristãos e de bem-estar, e você escuta, e você ouve, e continua o lixo moral lá dentro da tua casa o tempo inteiro. Outra. Quantas vezes eu venho à igreja por semana? Quantas vezes você vem à igreja? Quantas vezes? Por favor, falem aí. Eu vou dar um dado aqui. Eu vou dar um dado para baixo. 50% do povo que podia estar em um culto durante a semana não vem porque não quer. Não tem nada com trabalho, não tem nada com escola, não vem porque não quer. Porque não acha que é importante estar na igreja. Ah, pastor, eu trabalho por escala. Então, significa que se você trabalha por escala, tem dia que você pode, tem dia que você não pode. Não, pastor, agora estou fazendo faculdade. É, e na época das férias? E quando a faculdade para aulas por causa de um monte de feriado? Eu também fiz faculdade e matava a aula quando não tinha importância. Tudo é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Sabe qual é a questão? As pessoas não entendem a importância da casa de Deus, onde a eclésia, a comunidade se reúne. Não há vida espiritual fora do corpo. Só há vida espiritual na igreja, que é o corpo. Membro não sobrevive fora do corpo. E o diabo sabe disso. Então, eu estou cansado, dar trabalho, sair do trabalho para a igreja, chegar tarde em casa e acordar cedo outro dia. Ok, então, na tua escala de valor e prioridade, a igreja não tem valor nem prioridade. Essa que é a verdade. E o pior, o pior dessa história toda, é que o camarada só vem domingo, vem domingo e vem domingo à noite depois que o jogo acaba. E por isso é que ele chega atrasado na igreja. E você pensa que Deus não está vendo isso. Só vem domingo na igreja. Não é capaz de vir para a escola dominical para blindar a sua própria vida. Pastor, o meu trabalho é difícil, eu saio do meu trabalho, eu sei que tem gente assim, eu saio do meu trabalho todo dia, oito e meia da noite, pela hora que eu pego. Eu sei, mas isso são exceções, não é a regra. 50% das pessoas que podiam estar mais uma vez durante a semana na igreja não vêm porque não querem. E você precisa estar na igreja, primeiro porque você é ovelha, precisa ouvir a voz de um pastor. Você precisa estar na igreja para você aprender a palavra, a instrução. Você precisa da igreja porque você precisa interagir com outro membro para ter vida em si mesmo. E o diabo sabe disso. Porque quando você quer uma coisa, você faz qualquer esforço para estar no lugar que você quer. Outra. Eu já visitei alguém afastado, doente, no hospital ou no presídio? Podem perguntar. Eu não conheço o evangelho egocêntrico. Evangelho não é egocêntrico, não sou eu, eu. Evangelho tem compaixão. Evangelho tem misericórdia. Evangelho tem amor, evangelho tem bondade. A vida cristã toda nunca entrou no hospital para falar para ninguém nada. Não sabe nem o que é um presídio. Você devia ir lá uma vez, pelo menos, para você entender. E se você tem filho depois de 18 anos, você devia ir com ele, para ele ver o que é aquilo. Entra no hospital para você ver o que nós somos. Que seria você que podia estar lá naquele leito. Hã? Nunca foi. É por isso que Jesus falou, olha, eu estive preso e vocês não me visitaram. Mas quando o senhor esteve preso? Quando um desses pequeninos, que estavam lá e vocês não foram, era eu. Sabe que tem uma pessoa afastada, não é capaz de ir lá na casa dela, falar, fazer uma visita. É do relacionamento, sabe? Senta perto na igreja. Como é que pode? Que vida cristã é a nossa? Outra. O que eu estou fazendo como membro do reino de Deus, fora assistir culto, dar dízimos e ofertas? O que é que você faz? Fora estar aqui no culto, fora dar dízimo, fora dar dízimo, fora dar oferta. O que é que você faz? Você acha que vida cristã se resume em assistir um culto, vir aqui dar oferta e dízimo? Por favor, perguntem. O que é que você tem feito? O que é que Deus tem te chamado? O que é que Deus tem dirigido? O que é que você tem perguntado a Deus? Deus, tu quer me usar em que área? Se tem um lugar que sempre vai ter uma placa, a vaga, é no reino de Deus. A vaga. Para quem quer trabalhar, para quem quer servir, para quem quer fazer uma coisa, a vaga. A questão é se você está disponível e se você quer fazer. Ou se você quer viver uma vida cristã acomodada. Outra. Eu tenho vergonha de dizer que sou cristão ou membro da DEVEC? Isso é para quem é membro aqui. Você tem vergonha de dizer? Marcos 8, 38. Aqueles que se envergonharem de mim, diante dessa geração adulta e perversa, eu me envergonharei dele diante do meu pai que está nos céus. Vamos lá? Pergunte. Está com medo da pressão, amigo? Você que está me assistindo pela TV. Está com medo dos ímpios? Está com medo dessa pressão? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está com medo de quê, rapaz? Você, a luz, foi feito para brilhar. Não dá para esconder uma cidade que está no monte. Não dá. Não dá para pegar uma vela e botar debaixo da mesa. Ela tem que dar luz a todos. Está com medo de quê? E você que é membro da igreja? Está com medo de falar? Por causa de esquerdopatas, de ativistas gays e como é que é? Você é membro de quem? Homofóbico. Bandido. Aquele ladrão. Aquele safado. Está com vergonha? Está com medo de mostrar sua identidade? Se você se envergonha de dizer de quem você é, isso é, que você pertence a Cristo, o Senhor está dizendo, eu também vou me envergonhar, de dizer para Deus, para meu Pai, que eu também te perdoo. Que meu Pai deve te ouvir. Que meu Pai deve atender o teu clamor. É isso que Jesus está falando. Outra. Quando eu oro, o que tem na minha oração? Só pedido? Confissão? Ações de graças? Adoração? Como é que é a tua oração? Você só ora porque o bicho está pegando? Você só ora porque o pau está cantando no teu lombo? Você só ora quando está precisando de alguma coisa? Vamos lá, perguntem. Quando eu oro, quem tem na minha oração? Só pedido? Confissão? Ações de graças? Ou você, quando ora, é aquilo que está no Salmo 42, aquilo que está no Salmo 42, como servo, Brahma, pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei? Diante da sua presença? Eu oro porque eu quero me relacionar com Deus. Eu oro porque eu quero render graças a Ele. Eu oro e de vez em quando eu não peço nada. Eu só adoro. Como é que é a tua oração, meu irmão? É só de pedinte ou de relacionamento com Deus? Outra. Qual é a minha principal motivação para orar? Uma está linkada na outra. Por favor. Qual é a minha motivação para orar? Pedir, pastor. É para pedir. Aleluia. É para pedir. Eu sou... Deus sabe. O cara ainda tem a cara de pau. Deus sabe que eu sou um pidão. Claro. Você não quer relacionamento com Deus. Você tem uma ideia de Deus, de um bilionário bonachão que pode te ajudar. E não do Deus, digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, de ações de graça. Outra. Já estamos chegando perto do final. Os meus sonhos envolvem o reino de Deus? Outras pessoas? Ou somente minha vida pessoal e minha família? Como é que é? Quanto são os teus objetivos, os teus ideais? Só passa por você? Só passa pela tua família? Por favor, falem. Os meus sonhos envolvem o reino de Deus. Os meus sonhos envolvem o reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca sonhei só eu e minha família. Meus sonhos sempre têm muita gente. Eu me lembro quando a nossa editora, a minha cunhada, que é a diretora, a gente trabalhava só numa sala. Eu dizia para ela, Elba, um dia Deus vai abrir as portas, nós vamos ter um lugar grande, vamos ter um pátio para parar muitos carros de funcionários. Nós vamos sustentar famílias através dessa editora. Eu nunca sonhei só para mim. Meus sonhos sempre têm muita gente. E meus sonhos sempre envolvem o reino de Deus. Eu nunca sonhei com coisas pessoais, de ganâncias exclusivas, de ambições. Meus sonhos envolvem o reino. Meus sonhos envolvem pessoas. Outra. Eu tenho amigos na igreja. Quem são seus amigos? Com quem você fala? Com quem você interage na igreja? Por favor. Eu tenho amigos na igreja. Ou você vive isolado, porque não quer falar com ninguém, porque tem medo de todos, ou porque já foi traído por alguma amizade? Coloque outra. Uma está linkada à outra. Eu já tentei construir relacionamentos com outros irmãos, fora do grupo de amigos que já possuo? Ou você tem um grupinho exclusivista dentro da igreja, que ninguém pode entrar. Então o novo que chega, tem que ser muito cara de pau. O novo que chega, tem que ser muito falante para romper barreira. Porque os crentes estão em guetos. Fale. Anos e anos, amigos das mesmas pessoas. Outra. Penúltima. Essa aqui é interessante. É tudo linkado. Eu já convidei algum irmão para ir na minha casa tomar um café ou almoçar? Já fiz isso com alguma pessoa não crente como forma de evangelização? Não estou nem falando. Você já chamou o irmão? Vamos tomar um café na minha casa? A mesa é um negócio fenomenal para relacionamentos. Vamos lá? Você já chamou um amigo, um vizinho e disse assim, vem tomar um café nessa sociedade individualista, egoísta, solitária. Gente. Vizinho. Vamos aqui tomar um café. Não é para você, o cara, chegar na tua casa. Agora, me dá a Bíblia lá, querida. Deixa eu ler aqui o Salmo 119. E depois eu quero trazer uma palavra. Não, 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 nada disso. Toma um café. Converse com a pessoa. Abra a porta. E depois, no final, diz assim, eu trouxe vocês aqui porque... Você permite eu fazer uma oração por vocês? Você permite. Está dentro da tua casa, mas você pergunta. Você permite eu fazer uma oração? Muito. 99.999 vai dizer, pode? E aí você... Sabedoria na oração. Deus abençoa meu vizinho. Guarda a casa dele. Faça ele prosperar. Gente, gente. Você já convidou um irmão? Um irmão da igreja? Eu vou convidar você para tomar um café na minha casa. Não se relaciona com ninguém. Não usa estratégia nenhuma para ganhar ninguém. E aí vem a última pergunta. Coloca na tela. Como está o meu cristianismo hoje? Que vida cristã é essa que nós estamos vivendo e praticando? Que cristianismo é esse meu? Ao analisar essas perguntas que fiz. Por favor, com muita força. A última. Onde está o meu cristianismo hoje? Tudo isso que eu estou falando, esse ano, aqui na nossa igreja, o ano de manifestar a fé. Você pode repetir? O ano de manifestar a fé. Você crente dentro da igreja? Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Aqui eu edifico a fé. Lá fora eu manifesto. Agora, tudo isso que eu falei, eu queria muita atenção cuidadosa. Todas essas 25 perguntas eu posso colocar dentro desses textos da Bíblia. Coloque. João 15, 8. Repita agora comigo. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Não tem possibilidade de ser discípulo de Cristo se não produzir frutos. E aí não é fruto do Espírito. Frutos, aquilo que você produz a partir do momento que você aceitou a Cristo em relação aos outros, às pessoas, aos irmãos, ao pecador. Outro texto. João 15, 16. Comigo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, diz ao Pai, ele vou-lo conceda. Você foi nomeado para frutificar, não é para viver encolhido, ou para viver religioso dentro da igreja. E o resultado de você frutificar é que Deus vai responder os teus pedidos. Outro texto. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que você pode dizer que ama o irmão e não se relaciona com o irmão que está dentro da igreja? Lembra do café? Lembra de conhecer outros grupos? Outro. João 14, 15. Esse aqui é muito quente, esse texto. Se me amardes... Guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Isso é. Se você ama Jesus, você pratica o que ele deixou. Outro. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você não pode ter intimidade com Cristo, se você não obedecer o que ele quer. Quem está dizendo isso é Jesus, gente. Outro. Agora, para aí. Deixa só comigo. Aqui, aqui, a coisa vai estreitar um pouquinho, nesse texto, do 19 ao 21 e depois até o 23. Eu vou ler. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore que não... Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui para mim, olha o texto. Primeiro. Jesus está dizendo que quem não dá fruto tem que ser cortado. Tirado fora do seu reino. É graça. Pode viver de qualquer jeito. Aquele que não dá fruto tem que ser cortado. Sai fora do meu reino. Depois ele vai falar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas é aquele que faz a minha vontade. Não é o que diz, é o que pratica. Agora, por favor, por favor. A segunda parte do texto. Agora eu fui compreender mais esse texto. Presta atenção. Eu vou citar o que está escrito no 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui comigo agora. Isso aí agora eu vou chocar. Jesus está falando para ímpio ou para os seus discípulos? Responda com força. Vou perguntar de novo. Jesus está falando para ímpio ou para os seus discípulos? Essa palavra é para nós. É discípulo que expulsa demônio. É discípulo que profetiza. É discípulo que opera maravilhas, milagres. Quando a gente vê o final do discurso desse texto aí, que Jesus está dizendo, Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a ideia na cabeça do crente quando fala de iniquidade? Bem, iniquidade, pastor, é o pecado, o adultério, prostituição, homossexualismo, roubar, matar. Essa é a nossa ideia. Então, Jesus está falando para esses caras que estão roubando, enganando, matando, se prostituindo, se adulterando. A ideia nossa de iniquidade é essa. Então, bota aí na tela a próxima telinha aí, para me te dar uma explicação. O significado da palavra iniquidade nesse texto é do grego anomia, que significa não cumprir a lei de Deus. Ou a rejeição e a quebra dos mandamentos de Deus. Você sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim, Apartai-vos de mim, vós, que não cumprem a minha lei, o que eu mando. Não estamos falando de adultério, não estamos falando de prostituição, não estamos falando de roubo, não estamos falando de encher a cara. Está falando para os discípulos. Vós sereis meus amigos se fizertes o que eu vos mando. E nisto o Pai é glorificado, que dês muitos frutos. E nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando você não faz isso, Jesus está te chamando de iníquo. E nós estamos aqui, não, isso não é comigo. Iniquidade é para esses caras que estão pecando aí, ou pastor, ou gente que fale o nome de Deus, vivendo uma vida toda errada. Põe na tela de novo, essa última cartela. O significado da palavra iniquidade nesse texto do grego anomia. Aquele que não cumpre o que Deus está determinando. Aquele que não cumpre o que eu estou falando, é o que Jesus está dizendo. Tem gente que está enganada com a vida cristã, pensando que a vida cristã é uma brincadeirinha. E que no final Deus vai quebrar o teu galho ou o meu galho, porque eu não cumpri aquilo que ele quer. E eu... Não vou ser chamado por Deus e dizer, meu filho, eu te entreguei uma igreja. Eu te coloquei como uma voz profética naquela nação. Eu te coloquei como o pastor de muita gente. Como é que você não teve a coragem de dizer para os meus filhos a condição de vida cristã errada que eles estão vivendo, pensando que estão certos, só porque vem a igreja, só porque dão dízimo e só porque dão oferta. Agora escute que o que eu vou falar aqui vai ser duro. Vou beber um pouco d'água. Essa palavra vai ser encerrada, o programa vai acabar. Escute, eu estou falando para a igreja que eu sou pastor. O culto vai ser encerrado. Cinco grupos de pessoas diferentes vão reagir ao que acabaram de ouvir. Lamento profundamente. Eu gostaria que todo mundo da DVEC estivesse no grupo quinto. Mas eu não vou mentir e não vou passar óleo para enganar vocês. Eu lamento que quando acabar esse culto, acabar essa mensagem e foi embora para casa, gente que é membro da minha igreja, vai ter gente aqui no grupo 1, vai ter gente no grupo 2, vai ter gente no grupo 3, no 4 e vai ter gente no 5. O meu desejo é que todo mundo que está aqui, que está me assistindo, pertença ao grupo 5. Mas eu vou dizer os cinco grupos de pessoas, depois que eu vire a minha palavra. Primeiro grupo, bota na tela. Eu só leio. Insensíveis, indiferentes, religiosos, não sentem nada, por dentro ainda estão murmurando e criticam. Continuam medíocres como sempre. O culto vai acabar? Não vai mudar nada. Para muita gente que está assistindo o programa e para muita gente que está aqui dentro da igreja que eu sou pastor. Aqui para mim, meu filho. Não vai mudar nada. E alguém aí daqui dentro diz, O pastor está pegando pesado, não é bem assim não. Eu já ouvi um outro pastor dizer que não é bem assim. Eu não acredito nisso tudo. Esse é o primeiro grupo. Critica, murmura, não sentem nada e vão continuar religiosos e com a vida medíocre. Não muda nada. Segundo grupo, bota na tela. Sentem remorso enquanto estão ouvindo. Como é remorso e não arrependimento, logo passam e continuam com a mesma vida. Caramba. Ai meu Deus, o que o pastor está falando? Mas é remorso. Porque só arrependimento produz mudança radical de vida. Eu saio desse culto para nunca mais ser o mesmo. E se arrepende, meu Deus, me perdoe. Não, não, não. Sentem remorso. Mas não se arrependem. Ficam até impactados. Mas quando o culto acabar, continua a mesma coisa e não muda nada. Tem esse grupo aqui e tem esse grupo que está me assistindo. Terceiro grupo. Entendem. Reconhecem que precisam mudar e melhorar. Ficam impactados quando estão ouvindo. Mas quando o culto acaba, acaba tudo isso e não mudam nada. Esse é o terceiro grupo. Estão impactados. Dá quase para ouvir barulho de mosquita e mosca aqui dentro do templo. Impactado. É verdade, pastor. Eu tenho que mudar muita coisa. Eu tenho que praticar muita coisa daquelas 25 perguntas. É verdade. Mas o culto acaba e acaba o impacto. E continua a mesma coisa da vida sem nenhuma mudança. Quarto grupo. Entendem. Reconhecem que precisa mudar e melhorar. Fiquem impactados quando estão ouvindo. Começam a mudar. Consertar. Consertar. Melhorar a vida cristã. Mas depois de alguns dias ou meses, tudo volta ao normal. Da mediocridade como era antes. Um verdadeiro fogo de palha. Esse é o quarto grupo. Gente que é impactada pela palavra. Impactada porque eu não estou falando tanto aqui quanto na TV. Ou pela rede social. É impactada. Eu tenho que mudar. Eu tenho que consertar. E começa. Dentro de algumas semanas. Um ou dois meses. Acabou tudo. Volta tudo como era. Tem esse grupo aqui. Tem gente aqui do primeiro grupo. Tem gente aqui do segundo. Tem gente aqui do terceiro. Tem gente aqui do quarto. E eu desejaria que todos fossem do quinto grupo. Põe na tela. Entendem. Reconhecem que precisam mudar. Ficam impactados. Começam a mudar. Isso se torna um processo contínuo. A vida nunca mais é a mesma. Serão levados a patamares inimagináveis. Que há na vida espiritual. Emocional. E material. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo. Ô Espírito Santo. Eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Ô Espírito Santo. A minha oração. É que esse culto vai acabar. E que essa palavra fique ruminando no coração de muita gente. E que você vai conversar de noite na tua casa. E amanhã vai conversar de novo. E vai trocar zap com algum crente da igreja. E dizer. Caramba. Eu tenho que mudar. Ô Espírito Santo. Que essa palavra. Pelo menos o Senhor. Gere um impacto. Na maior parte dos crentes dessa igreja. E te prepare. Deus vai nos levar. Para patamares que você nunca viu na vida. Quer na vida material. Quer na vida espiritual. Quer na vida emocional. É Espírito Santo. Sopra aqui nessa igreja. Um avivamento. Um quebrantamento. Um conserto. Para uma mudança real. De vida cristã. Qual é o grupo que você vai ficar? Passando rapidamente. O primeiro. Os que escutam. Insensíveis. Não muda nada. Murmuram. Criticam. Religiosos. Continuam medíocres. Segundo. Sentem remorsos. Quando estão ouvindo. Hã? Mas como é remorso e não arrependimento. Acaba o culto. A vida continua do mesmo jeito. Terceiro grupo. São impactados. Reconhecem que tem que mudar. Tem que melhorar. Mas quando o culto acaba. Acaba tudo isso. A vida continua a mesma. Quarto grupo. Entendem. Reconhecem que tem que melhorar. Começa um processo para melhorar. Mas daqui a algumas semanas. Daqui a um ou dois meses. Volta tudo ao normal. E o quinto grupo. Entendem. Reconhecem. São impactados. Eu não estou falando que muda tudo num dia. Eu não estou falando que uma semana vai mudar tudo. Mas começa um processo de mudança. Não. Eu tenho que corrigir isso. Essa mensagem vai ficar um ano na rede social da igreja. No site da igreja. Para você conferir as 25 perguntas que eu fiz. Vai ficar lá um ano. Deus. Aqui eu tenho que melhorar. Eu preciso ser fiel aqui no dízimo. Eu preciso ganhar almas. Eu preciso falar para Jesus. Eu tenho que fazer uma oração com a minha família. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Vai impactar. E à medida que vai impactar. E que você toma atitudes. Meu irmão. Deus começa a mover. E te prepare. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar crentes aqui. Como não causou. Inclusive você que está me assistindo agora. Eu tenho duas frases finais para você. Coloca aí na tela. Suas atitudes indicam o que está no seu coração. Suas atitudes vão manifestar o nível da revelação de Deus para você. Suas atitudes indicam o que está no seu coração, meu irmão. Atitude é a ação. Se de fato há arrependimento. Se de fato há conserto. Se de fato há desejo de melhorar e mudar. São as suas atitudes. É do coração que procede as saídas da vida. Suas atitudes vão manifestar o nível de revelação de Deus para você. Tem muita gente enganada. Deus reage mais às nossas atitudes do que propriamente age. Usando a soberania do seu poder. Vou só citar Daniel. No capítulo 1, versículo 8. Daniel tomou uma atitude. Eu não vou me contaminar. No versículo 9. Deus deu a Daniel. A atitude de Daniel provocou uma reação. De um nível. De relacionamento entre Daniel e Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Fala o coração dessa igreja. Fala a cada um aqui. Incomoda essa noite. Incomoda essa semana. Oh Espírito Santo. Que possamos dizer. Deus, onde é que eu estou errando? O que é que eu preciso melhorar? O que é que tu queres que eu faça? Tu quer me usar em quê? Me mostra. Fala comigo. E você começar incessantemente. Deus, eu não quero orar porque eu estou precisando. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero entrar só em oração para pedir. Eu quero dar ações de graças. Eu quero te adorar. Oh Espírito Santo. Ei. Quem tem ouvidos? Ouça. O que o Espírito diz. A igreja.